Música 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 Malam minggu mau potong ayam Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ayamnya masuk semua. Tchau, tchau. 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 Persegui, eleva não iria com a peça, não tem, parte do peça. Seu peça. Você pegou-se e arras com a peça. Vamos lá? a manha manha a a a a a a é né é né 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 Não pode ser, não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Não há comida de alimento! Não, Aska, não pode ser! Vamos pegar aqui! Vamos pegar aqui! Vamos pegar aqui! Vamos pegar aqui! Vamos pegar aqui!